Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra responder mais uma tag pra vocês e hoje eu vou responder a tag da Jana Sabrina, que é a tag A Leitora Quer Saber Gente, eu achei essa tag muito legal São 13 perguntas, e são 13 perguntas bem frequentes assim nos blogs mesmo Eu percebo que eu sempre recebo essas perguntinhas aqui Achei a tag bem criativa, bem elaborada e agora eu vou responder as 13 perguntinhas pra vocês Então, vamos lá? A primeira pergunta, qual câmera e lente você usa? A câmera que eu uso, tanto pra vídeo quanto pra foto, é a Nikon D500 Geralmente eu uso a lente de 50mm, que é a lente que eu tô usando agora Que é a lente que deixa o fundo mais desfocado, deixa uma qualidade mais profissional aos vídeos e às fotos Quando eu não uso a lente de 50mm, principalmente pra gravar vídeo de maquiagem Eu uso essa lente aqui, que é a lente básica, que vem no kit Que é a de 18-55mm Eu gosto de gravar maquiagem com essa aqui, porque essa aqui tem zoom Então eu consigo focar melhor, pegar ângulos melhores com essa lente aqui Mas geralmente eu uso a 50mm 2. Qual programa você usa pra editar fotos? O único programa que eu uso pra editar fotos é o Picasa E a única coisa que eu faço nas minhas fotos é melhorar a iluminação Porque às vezes fica um pouco escura ou um pouco clara Então eu só melhoro a iluminação mesmo E uso o Picasa também pra escrever nas fotos, pra fazer montagens 3. Qual programa você usa pra editar vídeos? Eu uso o iMovie, que é o programa que vem nos computadores da Mac Bem no comecinho do blog eu usava o Movie Maker, que é aquele programa básico do Windows Mas agora eu uso o iMovie e acho muito bom 4. Quem tira suas fotos? As fotos de maquiagem, assim como a maioria das blogueiras, né As fotos de maquiagem e as fotos de produtos pra resenha Eu tiro mesmo, as de maquiagem eu tiro selfie mesmo E as fotos de produtos pra resenha eu tiro também Mas as fotos de look do dia, quem tira é o Felipe, que é quem trabalha comigo Eu não consigo tirar foto de look do dia sozinha, é impossível Então é ele que tira todas as fotos E quando eu não tô com ele, quando eu tô em casa É a minha mãe ou a minha irmã que tira uma foto Na verdade eu coloco a família inteira pra trabalhar assim 5. Você ganha dinheiro com o blog? Como? Eu ganho dinheiro com o blog, assim como a maior parte das blogueiras Eu ganho dinheiro com o YouTube E ganho dinheiro também com o blog Com o blog eu ganho dinheiro de publicidade A publicidade que eu digo do blog é vídeo, é publi Então é tudo formato de publicidade mesmo, assim como as TVs, as emissoras de TVs Ganho com propaganda Então no blog é a mesma coisa As pessoas pagam por propaganda, por banner, por vídeo, por publi, enfim Eu pretendo fazer um vídeo explicando bem certinho essa história de como ganhar dinheiro com o blog, com o YouTube Porque é uma dúvida muito frequente das pessoas que querem começar a ganhar um blog As pessoas pensam que é fácil Na verdade não é tão fácil assim Eu demorei muito tempo pra ganhar dinheiro Mas enfim É muita coisa pra falar É muita coisa pra contar sobre esse assunto Então eu preciso gravar um vídeo Específico pra isso Um vídeo exclusivo pra contar sobre isso Porque é bastante coisa mesmo 6. Qual cor de tinta você usa no cabelo? Então, gente Quem me acompanha já no canal sabe que No momento o meu cabelo tá natural Eu não tô usando tinta nenhuma No meu cabelo Antigamente, quando eu era Quando eu tinha o cabelo mais loiro Um loiro mais clarinho Gente, eu não sei qual é a tinta que eu usava Eu só ia no salão e falava Ó, eu quero fazer umas luzes um pouquinho mais clarinhas Quero deixar o meu cabelo um pouco mais claro Então eu nunca tive uma tinta específica Nunca fui no salão e me falei Que era igual daquela outra vez Cada vez que eu ia no salão Acho que a mulher usava outra coisa Porque às vezes eu chegava e falava Ó, eu quero escurecer um pouquinho Ó, eu quero clarear um pouquinho Quero deixar um pouco mais cinza Então eu nunca tive uma tinta específica 7. Quem fez seu blog? Eu vou deixar aqui Escrito aqui abaixo O nome da empresa que criou o meu blog Desde quando eu criei o meu primeiro site Eu já criei com essa empresa Então todos os meus layouts Tudo que eu tenho eu faço com eles 8. No que você trabalha além do blog? Qual a sua profissão? Então gente, além do blog eu só estudo Eu sou estudante Eu faço faculdade de cosmetologia e estética E eu não conseguiria ter outra profissão mesmo Trabalhar em outra coisa além do blog Porque o blog ocupa quase que todo o meu tempo Da semana inteira Inclusive sábado e domingo Então eu nunca tenho assim na real Um dia de descanso assim Eu não folgo nem sábado e nem domingo Na verdade sábado e domingo São os dias que eu mais trabalho Então eu não conseguiria ter outra profissão Além do blog Porque gente, o blog dá muito trabalho O blog profissional dá muito trabalho O blog por hobby É o hobby Então você não tem muito trabalho No começo do blog eu não tinha muito trabalho mesmo Mas quando o blog vai se tornando profissional Quando você tem isso como trabalho Ele te dá bastante trabalho 9. Ostentação e riqueza influenciam no sucesso de um blog? Essa pergunta é bem polêmica né Mas gente, com certeza influencia Influencia muito E eu sempre penso nisso Sempre comento isso com as pessoas Que assim, eu sempre falo É muito fácil você ter sucesso Sendo muito rica E usando Chanel, Louis Vuitton Sabe, é muito fácil gente Você fazer sucesso assim Porque infelizmente Ou não sei se isso realmente é uma coisa ruim Ou é uma coisa normal da pessoa As pessoas gostam de ver Uma ostentação Gostam de ver uma pessoa montada De marca dos pés à cabeça, sabe Mas não que uma pessoa normal Não que uma pessoa que use lá Só a Marisa, só a C&A Enfim Não vá crescer Se ela tem talento Se ela sabe o que tá fazendo Com certeza ela vai crescer nesse mundo Dez Sua família ou amigos Entendem o que é ser blogueira Entendem sim Todo mundo conhece Todo mundo sabe Que eu trabalho disso Que eu ganho Pra fazer isso Que é a minha profissão No começo Assim como toda família Eu acho De blogueira Não entendeu direito Pensou que era só uma brincadeira Alguma coisa assim Mas com o passar do tempo Eles foram entendendo E sempre me apoiaram Dez O que você faz com as makes E produtos que você ganha Eu uso tudo Só se a coisa for ruim mesmo Que eu não gostei Que aí eu deixo de canto lá Eu nem dou pra ninguém Porque se a coisa é muito ruim Eu não vou sair dando pra ninguém Eu deixo lá guardadinha Mas assim Eu uso tudo Tudo, tudo, tudo mesmo Gente Tem tudo que eu ganho Eu vou usando O que eu usei Não quero mais Eu passo pra minha mãe Pra minha irmã Vou repassando assim Mas basicamente Eu uso tudo Doze Como eu consegui parcerias Já teve problemas Com alguma empresa As parcerias Aparecem sozinhas Então No começo do blog Quando eu descobri Que dava pra fazer parceria Eu comecei a mandar e-mail Pras lojas Pras empresas E ninguém queria fazer parceria Comigo Porque eu não tinha Nem 50 seguidores Então ninguém queria anunciar No meu blog Daí eu fiquei bem chateada Aí eu esperei Eu nunca mais corri atrás E aí do nada Começou a aparecer As propostas de parceria As pessoas começaram A me mandar e-mail As empresas As lojas Começaram a me mandar e-mail Oferecendo Uma proposta De parceria Enfim Então elas aparecem Assim gente Sozinhas Não adianta Ficar louca Neurótica Correndo atrás Não adianta Aceitar qualquer proposta Eu já me incomodei Com uma loja Até hoje Nesses 3 anos de blog Só uma loja Que deu problema Que no começo A loja era Uma loja legal Uma loja normal E depois a loja começou A pegar o dinheiro Das pessoas E não mandar o produto Então eu me incomodei Bastante com essa loja E mas assim Eu creio que isso Foi uma lição Porque agora Eu reciclo bem Sabe Eu não aceito Qualquer proposta Eu analiso bem Eu fico Uns dias analisando A loja Entro no facebook Da loja Tudo sabe Gente Eu procuro ver O que as pessoas Pensam da loja Então assim Analiso bem Antes de aceitar uma parceria E é isso que eu recomendo Para vocês Não aceitem qualquer parceria Só para ganhar presente Gente Prezem pela qualidade Do blog de vocês Porque depois Não é a loja que fica mal falada É você que fica mal falada Porque indicou aquela loja 13 Qual blogueira você quer ver Respondendo essa tag? Então Eu sei que um monte de blogueira Que eu acompanho Já respondeu essa tag Eu estou pensando aqui Qual que não respondeu ainda Eu acho que a Tassi Não respondeu ainda Essa tag E eu acho que a Jéssica Do Keep Calm Também não respondeu Então Fica a dica aí Para as duas responderem Porque é uma tag bem legal Então é isso gente Essas foram as 13 perguntas Dessa tag Eu adorei responder ela Eu espero muito Que vocês tenham gostado também Quem gostou da tag E quem gostou das minhas respostas Clique em gostei aqui abaixo Para mim Super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo